Oi gente, muito bem, boa semana para todo mundo, para você que chegou agora aqui no AgroMais, eu sou Daniela Ramalho, seja muito bem-vindo ao Tech e Startups, nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. Hoje a gente vai falar do nosso Cerrado, é o nome dado às savanas brasileiras caracterizadas por árvores baixas com arbustos espaçados. Ele está presente nos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, anota aí que é muita coisa, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Tocantins, Bahia, Maranhão e Piauí, minha gente, é muita coisa, né? Olha, o Cerrado cobre hoje cerca de 197 milhões de hectares do território brasileiro. E no programa de hoje a gente vai conhecer uma tecnologia que chama Radiz Cerrado, que foi lançado no dia 11 de setembro. Por quê? Porque 11 de setembro, minha gente, é dia do Cerrado. Olha, entre as funcionalidades do aplicativo estão facilitar o processo de entrega de dados de monitoramento aos órgãos ambientais estaduais e também promover o cumprimento das ações para regularização ambiental. Para entender melhor essa história, a gente vai chamar aqui Iris Reutemann, pesquisadora da UNB, Universidade de Brasília. Oi, Iris, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem? Obrigada pela sua presença. Obrigada. Boa tarde a todos. Bom, eu quero saber primeiro, né? Radiz homenageia aí as raízes profundas das árvores distorcidas do bioma, né? Que já foram destacadas, inclusive, em poemas, Iris. Conta essa história pra gente. Sim, esse é um nome que poderia remeter às raízes do Cerrado, que é muito importante até pro balanço hídrico desse bioma. Mas o nome Radiz, ele veio de um outro projeto que a gente desenvolveu no Mato Grosso, que é de regularização ambiental e diagnóstico de sistemas agrários no norte do Mato Grosso, onde a gente coletou dados de 20 mil assentamentos rurais pra realização do CAR. E esse nosso projeto agora, Radiz Cerrado, é porque ele é voltado pra monitoramento da restauração ou recomposição da vegetação nativa do Cerrado, que é uma parte importante da regularização ambiental. Iris, você tá falando daqui de Brasília mesmo? Sim, de Brasília mesmo. Ah, legal, gente. O NB, Universidade de Brasília. Eu quero saber o seguinte, Iris, um pouquinho da sua história pessoal, que eu acredito que você deva ser aí uma entusiasta, né? Uma apaixonada pelo Cerrado, como todo mundo que mora aqui nessas redondezas aqui do Distrito Federal, a gente se preocupa demais com o nosso bioma, né? Principalmente nessa época do ano, né, Iris, que é tão complicado. A gente vê ali a região do Pantanal, né? Várias reservas também, por causa da seca, pegando fogo e por causa do vento forte, se alastrando muito rapidamente, destruindo grande parte do nosso Cerrado, que é uma dor que literalmente dói no peito, né, Iris? Sim, eu sou pesquisadora colaboradora da Universidade de Brasília e, nesse momento, é fundamental que a gente trabalhe para a restauração ambiental do Cerrado, já que mais de 50% dele já foi desmatado. Então, é preciso conciliar a produção agrícola com a conservação do meio ambiente. Inclusive, se você quiser ter um balanço hídrico que permita até o plantio de grandes lavouras, é preciso conservar também parte da vegetação do Cerrado para manter esse equilíbrio. Senão, não vai ter água para os futuros produtores rurais plantarem nenhuma bananeira. É uma situação bastante complicada, né, Iris? É muito triste a gente ver, né, essa situação toda, que já é causada, muitas vezes, naturalmente, por conta do clima e a gente sabe que vários incêndios e os matamentos também, várias e várias vezes, são ocasionadas propositalmente aí. Então, já que tem gente trabalhando em prol do Cerrado ali, plantando, por que não plantar e conservar e ajudar nessa recuperação desse bioma, né? É por isso que surgiu também uma das funcionalidades desse aplicativo que a Iris está contando aqui para a gente. Então, Iris, conta para a gente como é que funciona essa tecnologia de vocês, de que forma vocês vêm aí a contribuir com esse trabalho tão importante de conservação do bioma Cerrado? Tá bom. Bom, resumindo, a parte da regularização ambiental, ela tem, vamos supor, três etapas. A primeira é o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Depois é uma parte de análise e validação desse CAR, feito pelo órgão. E depois, se você tiver algum passivo ambiental, por exemplo, uma área que foi desmatada antes de 22 de julho de 2008, que deveria ser a reserva legal, então você tem um passivo ambiental. Você vai ter que fazer a recomposição da vegetação nativa. Então, essa etapa, o que acontece? Pelo menos pela regulamentação do DF, você tem que assinar um termo de compromisso, fazer a sua proposta de recomposição da vegetação nativa e também você tem que fazer o monitoramento. Então, no DF, você precisa apresentar relatórios anuais sobre o monitoramento da recomposição da sua vegetação, até atingir um valor de referência específico para aquela vegetação, para aquela situação, para aquele tamanho de área. O nosso aplicativo, ele auxilia nesse processo, auxiliando o registro dos seus polígonos degradados, as informações que o órgão requer acerca desse polígono e o próprio monitoramento. Então, nós conduzimos essa amostragem do monitoramento e com o aplicativo você pode salvar todas essas informações de forma mais simples e, inclusive, essas informações vão ser abrigadas no próprio servidor do órgão do meio ambiente, no caso, no servidor aqui do Distrito Federal, do sistema de informações ambientais do Distrito Federal. Então, o aplicativo, ele facilita essa etapa. É muito importante facilitar, tanto para o pequeno produtor, para os assentados, para os agricultores de populações tradicionais, como também para o médio e o grande produtor, que também tem que cumprir essa etapa para a regularização ambiental do seu imóvel. Muito bem, Iris. Aí tem aquela outra questão, né? Como é que os produtores rurais da região, eles vão inserir essas informações tão relevantes no aplicativo? Como é que é o passo a passo? Enquanto você explica para a gente, vou pedir para o Marcos Donizete, lá de São Paulo, rodar um pouquinho o aplicativo, para o pessoal conhecer a cara dele. A gente pegou essas imagens lá do site de vocês, a gente roubou essas imagens, para mostrar para o pessoal como é que funciona ali o aplicativo. Enquanto ele roda, você explica para a gente, Iris, por gentileza. Tá, vou tentar acompanhar, então, as imagens. Então, a pessoa, primeiro ela faz o cadastro do usuário, depois ela vai cadastrar o seu imóvel com informações sobre o tipo de imóvel, se é uma unidade de conservação do seu imóvel privado, se é um assentamento e depois você vai cadastrar o seu polígono degradado que vai ser recuperado. Com as informações do polígono, o aplicativo já calcula quantas parcelas você tem que amostrar e ele conduz você para ir preenchendo as informações. Por exemplo, cada parcela você tem que passar por 26 pontos numa linha reta. Então, em cada ponto, você vai dizer se tem cobertura de vegetação ou se não tem, se tem gramínea ou se não tem, se tem uma lenhosa nativa ou não. Então, essas informações são coletadas pelo aplicativo. Uma outra funcionalidade do aplicativo que é importante é que você pode coletar dados socioprodutivos também. Então, você pode coletar dados da sua produção vegetal, animal ou extrativismo e, com isso, você pode monitorar o seu desenvolvimento ao longo do tempo, planejar a sua produção e a sua comercialização. E também é possível divulgar ou isso entrar dentro de um banco de dados para pesquisas também. Isso que eu queria falar com você, Iris, esses dados que serão colocados nesse aplicativo, esses vários dados que você citou que existe essa possibilidade, eu quero saber, como pesquisadora da UNB, qual que é a importância de vocês terem esse levantamento, esses dados que serão colocados nessa tecnologia? O que poderá ser feito a partir daí? Então, esse acordo que a gente está fazendo com o Ibram, que a gente está celebrando, ainda não assinamos, mas estamos em vias de assinar, ele é muito importante por quê? Porque essas informações, primeiramente, do monitoramento da vegetação, elas vão ficar transparentes, ou seja, qualquer um vai poder acessar. Então, vai ser possível avaliar a evolução, a dinâmica dessa restauração, da recomposição da vegetação nativa ao longo do tempo, para todo o Distrito Federal. E, além disso, essas informações também servirão para pesquisas ecológicas, para a gente avaliar os casos que estão dando certo, que não estão dando certo. Então, isso para pesquisa é muito importante também, para a construção do conhecimento. Então, a ideia agora, ele está já customizado para o Distrito Federal, a gente vai ampliar para Mato Grosso, e estamos esperando também, futuramente, conseguir ampliar para os demais estados do Bioma Cerrado. Muito bem, Iris. Na prática, como é que vocês pretendem inserir essa tecnologia para quem trabalha ali no campo, para os produtores rurais? A gente sabe que, muitas vezes, existe ali um bloqueio, uma dificuldade da inserção da tecnologia, daquela pessoa que já está acostumada a trabalhar com papel, enfim, aquela burocracia que a gente já conhece e não veio ainda para o mundo tecnológico. De que forma vocês pretendem, Iris, inserir essa tecnologia, explicar, orientar essas pessoas? Como é que vocês pensaram nisso? Então, existem duas formas. Uma é você fazer um aplicativo bastante intuitivo. Então, na própria construção do aplicativo, a gente fez vários testes, testamos com agricultores, com técnicos, com especialistas, fizemos até um workshop que reuniu mais de 20 especialistas na área, inclusive pesquisadores da Embrapa. e buscamos fazer um aplicativo o mais intuitivo possível. Então, nesse aspecto, ele é voltado para a simplicidade e para a usabilidade. Mas nós também fizemos algumas capacitações e a ideia é a Unibê também promover capacitações, dependendo da demanda, para agricultores ou grupos de agricultores que possam utilizar esse aplicativo. Agora, é bom lembrar que o governo do Distrito Federal, por exemplo, ele exige uma assinatura de responsabilidade técnica para o seu Prada, para o seu projeto de recomposição ambiental ou recomposição da vegetação nativa. Mas, de qualquer forma, ele foi idealizado para que uma pessoa, por exemplo, como eu, que sou péssima com aplicativos, eu falo, eu sou um bom teste, porque se eu consigo mexer, qualquer um consegue. Mas nós tomamos o cuidado de fazer vários testes também com agricultores e técnicos agrícolas. Muito bom! Não, você é ótima em tecnologia, está super bem enquadrada aqui, gente. Foi lá, fez, está ótima, está excelente. Já é um passo bem grande aqui participar do nosso programa ao vivo, tendo que usar seu próprio celular, seu próprio computador, tablet. Enfim, não se menospreze eles, por favor. Eu quero saber o seguinte, de você, o que você acha, na sua opinião, que é mais urgente no bioma? É claro que vocês fazem a parte de vocês aí com pesquisas, também a parceria com a Embrapa. O que é mais urgente, na sua opinião, Oeris, para poder cuidar dessa nossa terra tão importante? Bom, primeiro a gente tem que entender que o modelo de produção, ele tem que ser um modelo de produção que incorpore também o componente da natureza e dos serviços ecossistêmicos que os ecossistemas naturais prestam. A gente, primeiro, a gente tem que entender que existe uma grande, uma demanda muito grande para a restauração. A gente está na década, a ONU agora lançou esse ano, que estamos na década da restauração. Então, a gente precisa restaurar e cumprir a lei. E desenvolver mecanismos que ajudem os agricultores no cumprimento da legislação e também formas que garantam uma renda para o agricultor na recomposição da vegetação nativa ou na conservação da vegetação nativa. Então, é preciso desenvolver uma cadeia de mercado voltado para os produtos da floresta em pé ou da savana em pé. Então, acho que basicamente por aí. restauração, cumprimento da legislação e desenvolvimento de cadeias produtivas voltadas para o cerrado em pé, que rendam mais do que a soja ou que a pastagem. Então, é por aí também. É procurar opções bastante rentáveis para os produtores, para a floresta em pé. E aí, nesse aspecto, você pode usar a própria restauração buscando espécies nativas do cerrado que têm potencial econômico. Então, acho que essa linha aí é muito importante também. Muito legal. Deixa para o Marcão, pode rodar essas imagens lindas aí do cerrado, umas imagens bem maravilhosas, até inspiradoras para essa segunda-feira, para a gente começar uma semana aí já pensando mais no nosso meio ambiente, o que cada um pode fazer, porque isso faz parte de um contexto, né, Iris? Não são só vocês, nem só o governo exclusivamente, mas cada um precisa saber preservar o espaço em que vive, senão daqui a pouco a gente não vai ter nem como respirar. A gente já não consegue, por causa da pandemia, respirar de uma forma tranquila, sem medos, se não preservarmos o nosso bioma, estamos falando aqui de cerrado, como iremos respirar, né? Agora, Iris, eu quero saber o seguinte, como é que vocês pretendem levar essa tecnologia para os produtores rurais, para as pessoas que cuidam aí, que têm as suas produções no cerrado, nas localidades diversas, né? Você está falando de Distrito Federal, que está chegando, se não me engano, no Mato Grosso, né, também o aplicativo de vocês, mas quero saber qual o plano de vocês, a estratégia para que esse aplicativo chegue até esses produtores rurais. Então, o aplicativo, ele já está disponível para Android, então, qualquer um pode acessar a sua loja de aplicativos Android e conseguir esse aplicativo, chama Radice Cerrado. Então, o aplicativo já está disponível e a gente pretende também fazer uma articulação com a Emater, com o INCRA, né, ou associações ou cooperativas de agricultores para promover a divulgação desse aplicativo. E o produtor rural que está assistindo a gente deve estar perguntando, tá, e o que eu ganho com isso? Qual vai ser o meu benefício baixando esse aplicativo? Você, como uma boa propagandista, vamos dizer, se você consegue convencer a pessoa, falar, olha, você precisa baixar esse aplicativo por causa disso e disso e disso. Me convença, Iris, além, claro, já falou do cadastro, que é muito importante, mas o produtor rural deve estar falando, mas o que eu vou ganhar com isso, Iris? Conta para a gente. Então, nós fizemos, quer dizer, o aplicativo é um aplicativo gratuito, feito por pesquisadores da Universidade de Brasília, com uma parceria com a Finatec, e ele foi apoiado pelo CPF, que é o Critical Ecosystems Partnership Fund, que é o Fundo de Parceria para Ecosistemas Críticos. Então, isso foi feito o quê? Ele é gratuito e ele foi feito para o produtor. Ele foi feito com um só intuito, facilitar a sua vida, facilitar a vida do produtor, ele já vai coletar os dados, ele já vai seguir as orientações de coleta, já vai coletar os dados ali, e ele vai ter aqueles dados, ele funciona offline, ou seja, não precisa estar online, quando você for para algum lugar que tiver internet, aí você pode enviar para a nuvem, e ele já vai ser diretamente enviado para o órgão ambiental. Então, assim, ele tem essa grande vantagem, ele vai facilitar a sua vida e também vai estimular o uso e até a regularização ambiental, já que o próprio órgão vai receber esses arquivos diretamente. Então, é isso, vai facilitar a sua vida. Um passo só com um cliquezinho, um ou dois cliques, você já completa o cumprimento da legislação. De qualquer forma, você vai ter que fazer. Então, a gente pensou justamente em facilitar a vida do produtor rural. E quem não quer ter a vida facilitada, né, Iris? Muito bem, é isso aí, é assim que funciona, a gente tem que correr atrás para ter uma vida regular, para não ter problemas com legislação, com multas e etc. Iris, vocês fizeram testes em acampamentos rurais de Planaltina, aqui no Distrito Federal, certo? Queria que você contasse para a gente como é que foram esses testes. Sim, então nós fizemos testes no assentamento Osiel Alves e no acompanhamento Roseli Nunes. Então, nós acompanhamos o processo de recomposição da vegetação nativa que está ocorrendo lá. Ele foi financiado pelo CPF também e executado pela Rede Bartô, com uma parceria da Ticré Brasil. E nós acompanhamos todo esse processo de restauração que houve lá, houve uma capacitação. Eles demonstraram a importância de se restaurar e também como você pode usar a própria restauração para alimentar esse mercado agora, que é um mercado que tem uma grande demanda de recomposição da vegetação nativa. Então, você pode, dentro da sua recomposição, por exemplo, você vai recuperar uma área com gramíneas e herbáceas, essas espécies rapidamente vão produzir sementes e você pode vender essas sementes para quem quer fazer a restauração. Então, nós acompanhamos o processo de restauração e, dentro desse processo, quando a gente, depois de alguns meses, quando começou a brotar a vegetação novamente, nós fizemos testes com o aplicativo, com técnicos e também com os próprios agricultores. E esses testes foram muito importantes também para aprimorar o aplicativo. Nós vimos, olha, vamos deixar mais claro aqui desse lado, vamos por aqui. Então, foi uma construção conjunta, vamos supor, vamos dizer assim. Ah, isso é muito importante, né? É um feedback antecipado, né? Iris, conta para a gente, como é que está a expectativa de vocês com relação à adesão do aplicativo, às informações que serão coletadas e, claro, finalmente, a ter esse progresso no nosso bioma cerrado? A expectativa é alta, a gente está fazendo um esforço de divulgação e eu acho que, assim, a parceria com o Ibram foi essencial, porque o próprio Ibram, que é um órgão que vai receber essas informações, ele é nosso parceiro. Então, a gente espera que ele seja amplamente utilizado. A gente já está preparando um módulo voltado para o Mato Grosso e a gente também espera, agora, algum financiamento para a gente explorar outros estados, principalmente aqueles que já têm essa parte do monitoramento regulamentado. Muito legal. E vocês pretendem, no começo do programa a gente falou aí onde o cerrado está presente no nosso imenso Brasil, falamos aí do Piauí, Minas Gerais, falamos Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, não vou lembrar de cabeça, Distrito Federal, Goiás, enfim. Vocês pretendem também avançar por esses todos os estados para ter essa preservação aqui no Brasil todo, Iris? Sim, a ideia, o ideal seria que avançássemos. É importante destacar que nem todos os estados ainda têm regulamentada a norma sobre o monitoramento, mas para aqueles estados que já têm, o objetivo é que a gente já vá fazendo. Então, primeiramente, a gente está pensando Mato Grosso, Paraná, São Paulo, que tem protocolos de monitoramento mais ou menos parecidos, porque foram todos baseados em São Paulo, no protocolo de São Paulo, e depois para os demais que já têm. E é isso. A ideia é seguir em frente. Tendo uma regulamentação, a gente vai atrás para adicionar esse módulo dentro do aplicativo. E o aplicativo vai estar também disponível para o iOS futuramente? Então, a gente primeiramente fez para o Android, a gente ainda está nos tratativos para ver se consegue ir para o iOS. Muito legal. Como é que foi montar esse aplicativo, Iris? Foi muito difícil? Conta para a gente. Em plena pandemia, como é que foi? Quais foram os maiores desafios para vocês? A gente teve o desafio do trabalho de campo e a gente teve que esperar bastante tempo para ter um momento seguro, até porque para testar o aplicativo, você tem que ficar perto da pessoa, com o celular no sol. Então, isso foi uma limitação que a gente teve. E a ideia foi, eu não sou profissional de TI, eu trabalhei na parte de orientar o profissional de TI e acho que ele teve o maior trabalho, vou dizer, e muita paciência comigo, para falar a verdade, para a gente chegar ao modelo ideal. Mas o modelo ideal é exatamente isso, cada pessoa entender a sua particularidade, ter muita paciência e entender que a Iris é ótima em tecnologia, sim, e também no inglês, viu? Esqueci de te falar, viu? Porque o seu inglês está, ó, show de bola. Iris, eu teria milhões de perguntas para fazer para você, é um assunto muito interessante, é muito relevante e de extrema urgência também, né? A gente sabe da situação toda. E eu já pedi mais meia hora de programa para o meu diretor, estou esperando essa resposta, mas não está vindo, ele está de férias, entendeu? Então, eu estou esperando ele me responder isso. De qualquer maneira, eu quero agradecer demais a sua presença aqui no nosso programa Tech Startups, viu? Conversei com Iris Reutmann, ela é pesquisadora da Universidade de Brasília, UNB, e trouxe essas informações incríveis, esse aplicativo que tende aí a melhorar o nosso bioma, a relacionar um cadastro ambiental importante dos produtores rurais da região e, claro, fazer um mapeamento aí do que precisa mais urgente ser feito para a gente conseguir respirar cada vez melhor. Iris, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, desejo muito sucesso para o aplicativo de vocês, viu? Obrigada. Muito bem, gente, é isso, o nosso programa fica por aqui, muito obrigada a você pela sua companhia e audiência aqui no canal Agromais. Tem uma tecnologia bacana, quer mostrar para a gente, quer conversar comigo? Me manda uma mensagem, o telefone é 1193-700-7883, está aqui embaixo, ó, ou pode falar com aquela minha equipe maravilhosa, o e-mail é agromaisproducao.com.br. Felipe Gomes, meu amigo, lá na redação, está esperando o seu contato, viu? É, e eu estou te esperando aqui no estúdio para conversar ao vivo. E eu fui! Tchau! 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 Tchau!